Já de feio encubada que eles vão enlouquecer Dota essa piranha que tem dentro de você Dota essa piranha que tem dentro de você Já de feio encubada que eles vão enlouquecer Dota essa piranha que tem dentro de você Dota essa piranha que tem dentro de você Seu The Seu The Se eu, 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 se Deixa de ser um nada que eles vão enlouquecer Tô dessa piranha que vem dentro de você Das piranhas que tem dentro de você